Tudo que a Carla prepara leva leite ou derivados dele. Ela tem uma doceria. No recheio dos bombons vai creme de leite. E no pão de mel, que é o carro-chefe dela, vai leite e leite condensado. Em relação ao leite condensado e ao creme de leite que eu utilizo, eu senti pouca alteração. Mas o creme de leite especial, que tem um teor de gordura maior, que é 35%, eu senti o impacto na última compra. De R$ 5,00 eu paguei R$ 6,60, R$ 6,40. Tem ainda o custo da manteiga e do leite em pó, que são bastante usados. Não teve como segurar o reajuste. Alguns clientes conseguem ter uma visão um pouco mais ampla. Outros eu preciso conversar. Mas é o seguinte, no mercado eu pago R$ 8,00 no leite condensado. E pago R$ 8,00 porque eu compro em atacadão, não é em supermercado. O preço do leite subiu bastante nos últimos meses. Pelos cálculos do IBGE, o longa vida teve alta de 18% em um ano. O leite em pó subiu ainda mais, 20%. Isso impacta todos os derivados. A manteiga subiu 17%. O leite condensado, 30%. E a mussarela virou artigo de luxo, R$ 54,00 o quilo. O presidente da comissão do leite, da FAEG, diz que os produtores estão desestimulados. E a produção vem caindo. Com a baixa oferta, o produto encarece. Os custos de produção são altos. A nossa safra de silagem, que é o principal insumo de alimentação do gado, foi paga com adubo caro do ano passado. Agora, estamos usando essa silagem. Então, a baixa no custo de produção ainda não é refletida no bolso do produtor. Talvez, por pressão do consumidor, que também deixa de comprar, essa semana os preços diminuíram, segundo o dono deste supermercado. Ainda não chegou na prateleira, mas deve estar chegando. Hoje o leite está a mais de R$ 5,00. Já tem algum tempo que ele está. Ele subiu, manteve esse preço e conservou. Agora, ele está caindo. Ele deve ficar bem abaixo de R$ 5,00. Já tem oferta no creme de leite. E a mussarela também deve acompanhar. Eu acredito que vai baixar, sim. Só que demora um pouquinho. Primeiro vem o leite e depois vem os derivados. Esses derivados, porque provavelmente o fabricante já tem até ele lá já pronto, que foi feito com leite caro. Agora, com ele baixando, já vai produzir ele mais barato e o reflexo vem. A Sônia não vê a hora de poder caprichar no queijo para uma lasanha. Aí eu vou fazer, bem recheada, aí eu faço uma em casa.